Oi minha gente, tudo bem? A gente está muito feliz de estar aqui Hoje nós vamos falar sobre caminhando sempre em frente na parte 1 Sempre dizendo que essa espiritualidade de luz Que vem trazer essas orientações para a gente Isso é muito importante, né? Orientação é conhecimento, é o que nós precisamos hoje De conhecimento Agora nós adentramos em um novo caminho, né minha gente? Uma sequência de situações virá a ocorrer para transformar nossa vida e todo o planeta Conduzindo-nos a entrar em um mundo novo Uma atmosfera nova de grandes realizações para a alma Hoje nós estamos sofrendo com os excessos da ignorância humana sobre a vida E o que ela representa para todos nós nessa jornada A gente desconhece realmente a evolução Muitas emoções e sentimentos ainda causam desequilíbrios em nossa escolha E desvirtuam a nossa mente fazendo com que as ilusões Que nos entorpecem, seguem a visão do nosso coração E dessa forma a gente vai se atrasando E vai atrasando a evolução Que devemos adquirir, né? E que já devíamos estar prontos para seguir o caminho Mas, infelizmente, com tudo isso a gente fica preso, né? Nós poderíamos estar muito mais conscientes do que somos E do que se trata toda a vida Mas este é o momento de nos interiorizarmos Para o despertar do que somos realmente E sair deste padrão baixo ilusório da vida material Nós devemos começar a aprender que somos muito mais do que O que nós prestamos a fazer e ser Somos filhos do divino E possuímos saberes muito valiosos para a vida de todos Nossas ações no bem Podem adiantar-nos consideravelmente Nos retirando do atraso instalado Por tantos anos na vida deste planeta Contudo, nós necessitamos Desculpe, nos resignar Nos colocar realmente a serviço do bem Do aprimoramento de nossos dons Na ação benevolente ao próximo E a aquisição da consciência libertadora Da nossa alma Para a nossa verdade interior Que nesta busca evolutiva Possamos, de fato, agirmos Realizando todos os propósitos necessários Para a nossa cura e de nossa querida morada da terra Fiquem todos com Deus Namastê A gente agradece A equipe do divino E o povo de olho Tchau, meu gente Obrigado 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 Obrigado